Na cidade de Orlando, estado de Flórida nos estados... 34 e o Juninho é o 6, o volante é o Gabriel número 5 Aí aqui é a linha de 4, né? O Clayson numa extremidade com a 25 O Romero com a 11 na outra extremidade Jogando mais pelo meio, o Jadson com a 10 e o Rodriguinho com a 26 O Kazin será o atacante do time com a camisa número 18 Com a número 20 ao lateral pela esquerda Aí temos os volantes, Hendricks número 8 E o Van Ginkel com a número 8 Com a número 8, o Van Ginkel com a número 10 O Hendricks com a 8 Pereiro número 7 Bergwijn número 17 O De Jong número 9 E o Lozano número 11 E vai autorizar A bola rola! É o primeiro time brasileiro profissional A mexer com a bola neste ano de 2018 O Corinthians campeão brasileiro dá saída Enfrentando o PSV da Holanda da cidade de Eindhoven Já vem a bola cruzada, aberta para dentro da grande área O toque de cabeça, Cássio teve que dar um tapa na bola A bola briga por ali o Rodriguinho, a sobra de bola é do Hendricks O PSV na primeira jogada mais importante da equipe holandesa O Hanguin que é o que é também, o capitão aí do PSV Fique ligado! Direito Bola alta no meio da grande área O toque de cabeça A bola passou muito perto da trave direita Um cruzamento Já passamos da metade do primeiro tempo Jadson bateu direto na segunda trave Gol do Corinthians Rodriguinho 23 minutos do primeiro tempo Uma cobrança espetacular do Jadson Dava pinta até que ele poderia tentar o gol, né? Mas foi uma jogada pensada lá para a segunda trave Onde estava o Rodriguinho para escorar e abrir o placar Na Copa da Flórida o Corinthians faz um aze Lá pelo lado do campo Tentativa agora por dentro no Cazin Dominou no peito, invadiu, tropeçou O Schwab veio para atirar Uma das novidades do Corinthians para essa temporada Está aí o Lozano, passou bonito pelo Capixaba Foi para a batida, Cássio! Um foguete do Lozano Cássio de novo aparece bem para fazer a defesa Lançamento para o Romero Brunet vai com ele Romero trava Ih, rapaz, está enjoado o Romero, né? Tenta ir para cima do Brunet Faz o corte Passa bonito Foi para a grande área No que tocou para trás Entregou de graça para o Van Genkel Bola ficou com o Cássio E o Atro aproveitou para já encerrar o primeiro tempo da partida Em Orlando, estádio do Orlando City Um para o Corinthians Gol de Rodriguinho na marca dos 23 Agora sim, apita o Jonathan Bilinsk A bola está rolando Você está curtindo ao vivo o torneio da Flórida Direto de Orlando, nos Estados Unidos No seu último jogo do campeonato A tentativa, Kaique foi Conseguiu tocar a bola para fora no escanteio Finalização de longe aí do Lozano Uma bola que quica, né? Bem à frente do goleiro Aí a cobrança do escanteio Bola para dentro da grande área O desvio, Kaique! De Jong de cabeça Ele é muito alto e está sempre bem posicionado Pereiro Colou por dentro Boa bola Bergvim devolveu para o Pereiro Na cá O Pereiro Como diz o pessoal lá em Montevideo Que belleza O uruguaio Pereiro agora Mandou a bola Não deu Olha a saída errada do time do Corinthians A bola vai sobrar Para a batida Para fora Ele caprichou, né? Levantou a cabecinha Ele falou Agora Eu se consagro Bola para trás Chegou para fazer o corte ali O príncipe Marquinhos Gabriel evita Olha o Marquinhos Gabriel, hein? Evitou de maneira heróica Ali a saída da bola E depois é um drible espetacular Do holandês Aí Gapko lançando Mauro Júnior Cruzamento no meio da grande área Desvio Caique Foi lá no alto Para ficar mais uma vez com a bola Olha o cruzamento Lá para dentro da grande área Vai tentar de voleio Lindo Lança o toque de cabeça Para fora Perde uma grande chance O PSV Depois do voleio Do Malen Que você está vendo aí Posição meio duvidosa Ele estava voltando Mas enfim Dá um voleio bonito A bola passa O desvio de cabeça O time do PSV Consegue lançar Em velocidade Mauro Júnior Vai chegar na cara do gol Para empatar Caique Defesaça Do garoto corintiano Olha o cruzamento Do Malen Para a grande área Tira de cabeça O Léo Santos Vai ter escanteio O PSV Camacho Olha a sobra de bola Do Malen Da grande área Bateu Caique A sobra Tira o zagueiro A sobra vai ser aqui Do lado esquerdo O Brené Cruzamento na área O desvio A bola vai passando Olha a sobra Puxado ali o jogador holandês Lóvel Está autorizado Perna direita na bola Batida E o gol Do PSV O PSV converte O seu primeiro pênalti O Caique até acertou o canto O grandalhão também Está autorizado O Júnior Dutra Perna direita Batida E o gol Do Júnior Dutra Bom estilo Força No alto Quase no ângulo A bola Partiu o alemão Schwab Batida E o gol Do PSV Bateu bem Deslocando o goleiro Converte o seu segundo pênalti O time do PSV Tem a chance Da sua cobrança Perna esquerda Na bola Batida Caique Caique O Corinthians E pode botar o Corinthians Na frente Também canhoto Perna esquerda Batida E o gol Do Corinthians O Corinthians Pula a frente 3 a 2 Distância para a bola Autorizado O Arias A batida E o gol Muita categoria Do colombiano Deslocando o goleiro E rolando A bola Está autorizado Se concentra Perna direita Partiu para a bola Batida E o gol Do Corinthians 4 a 3 Partiu o mal A batida E o gol Do time holandês O PSV Converte 4 em 5 Mais um destro Autorizada a cobrança Partiu o Giovanni E o gol Do Corinthians O Corinthians Converte os 5 Pênaltis Caique Fez uma defesa Portanto O Corinthians Ganha um pontinho A mais Depois do empate No tempo normal De 1 a 1 Na cobrança De pênaltis O Corinthians Vence 5 a 4 5 a 4 4 4 5 a 5